Vou demonstrar para vocês aqui neste vídeo como vai funcionar o sistema de travel de elementos, shards e apex de dinos pelo novo plugin que vai ser instalado no server do povão. Como vocês podem notar, eu estou aqui com alguns elementos e alguns apex de dinos que normalmente não travelam de mapa sem o uso desse plugin. Para fazer o upload, basta você se dirigir até o transmitter, a um terminal ou a um drop, aciona o terminal, ele vai dar a mensagem que você está carregando itens que não podem ser transferidos sem o uso do upload. Durante 60 segundos ele vai ativar essa função, onde com o terminal aberto, você digita o comando barra upload, vocês vão notar que vai sumir os itens do meu inventário. Pronto, ele botou na nuvem, a partir disto eu viajo para um outro mapa, aqui neste caso eu vou demonstrar o download no mesmo mapa, mas isso não vai estar habilitado no servidor, na versão final, você vai ter que levar esses itens e baixar eles em outro mapa. Então, chegando lá eu simplesmente acesso o transmissor ou drop ou próprio terminal e digito o comando download. Meu Deus do céu, download. Vai vir os itens para o meu inventário. Uma outra coisa que vai acontecer é o fato de que quando você for usar o comando upload, depois que travelar para outro mapa, você terá 10 segundos de imunidade quando spawnar lá. Ou seja, você não vai sofrer nenhum tipo de dano, mas porém não vai se mover. Isso é válido porque esse plugin também tem um outro benefício, que é proteger aquele erro de buffer overflow quando a gente travela com a malinha cheia. Então, você não vai ter que perder a conexão e ter que dar um reconnect. É isso, pessoal. Tchau. Tchau.